E aí, você sabe como ocorre o processo de inspiração? Na verdade, tanto a inspiração quanto a expiração são processos, então, da nossa ventilação mecânica de entrada e saída de ar dos pulmões. Essa ventilação é comandada pelo tronco encefálico, mais especificamente pelo GRD. Esse GRD, então, que é o núcleo responsável por comandar o nosso centro respiratório, é que vai mandar informação elétrica para o nosso músculo da respiração, o nosso diafragma, que fica localizado entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Através, então, do nervo frênico, essa informação chega no diafragma, estimulando, então, a contração do diafragma, o abaixamento do diafragma e das vísceras abdominais, aumento do espaço intrapulmonar, diminuição da pressão e, consequente, entrada de ar nos pulmões. E, com isso, a gente inspira. Bons estudos!